Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez eu queria perguntar. Uma vez aqui mais um videozinho mais do nosso quê? Querido One Piece, então você conhece a nossa sériezinha, né cara? Sim cara, vamos lá pra mais um aí, né? Pra seguir o borrachão. Exato, e galera, cada vez eu vou pedir pra vocês terem aquele likezão bolado. Então a gente vai se inscrever aqui embaixo do canal. A gente vai ser muito importante, também quer se posicionar sempre um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, quem puder tá ajudando demais, tem acesso a mais de mil, vídeos exclusivos, tudo do canal antecipadamente, vale demais. Todos que são membros, muito obrigado e vamos prosseguir, né cara? Exato, né rapaziada? O que dá esse apoio no canal ajuda muito, tem muita coisa em troca, então vale bastante a pena. E cara, então sim, sem muito mais delongas, bora lá? Bora. Então, mano, a mulher que é chinesinha, né, desculpa. Ok, vamos lá então. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. É, na mente tá em apuros com a Javaloa. Tá. Coitado, os moleques não conseguem fazer nada aí, pra segurar a Javaloa. É. Javaloa não é coisa fraca não, hein, cê viu? É, na mente tá em apuros com a Javaloa. Vai ser o Sanji de novo. Apesar que o Sanji já tá uma porradão, né? Ah, ele tá lá longe. É. Perfeito. Teu, teu ato ficou perfeito. Tá. É, se você tiver uma... Fácil de enganar, né? Cai pra compra B, né? Exato, né? No duro. A gente não é brasileira. Sério? No duro. Quem que fala assim, né, cara? No duro é foda. É. É. Ela é muito ligeira. Ela é larapia, né, mano? É. O que é isso? Será que ela tá falando? Ó, pô. É da Nami vindo, né? Vindo dela, né? Não... Não pode esperar muita coisa, né? A Nami sendo a Nami, né? Aonde que a Nami é masculina, né, cara? Pois é. Ela é forte, né? Ah, mas... Ah, mas... Nambaré. Pior que era ele mesmo. Era, pô. Pelo chapéu, eles viram. É. É levaram o Luffy lá pro Moria, né? Levaram mesmo Já madure tudo Deu uma azedadinha, né? Sim Nossa, estão saqueando na vida inteira, né? Ah Também o dinheiro que levou pra construir esse navio Mas ela sabe que é o navio que vale tudo isso É, o navio é feito com a madeira da mais pica, né? Deixa ela achando que é brincadeirinha, né? Pois é O próprio encarne-osso Mano, a voz dele não parece com ele, né? É gigante com uma vozinha dessa Sininha, né? Ah, pegada mais é de São Silva, né? Quixi, xixi, xixi A azar de um piso é muito boa, né, cara? Tô É, pô Tem que ter, né? Tem que ter Tem que Fazer juzonome, né? Pronto, mexer Mexer no sonho do Delphi, mano É, mano Não é brincadeira não, né? Pronto, mexer Mas ele deve ter o faro, né? Porque ele é meio Ué Ele é meio que mexido, né? Mutado com Tá Ué, tá É, cara É, cada um tem meio que seu território, né? Bem É, foi falado, né? Gente, seu azar Não é ele que controla os rombis O urso já tá, tipo, numa rascada, tá ligado? Pois é Nossa, são dentro do urso Tchau Tchau E aí É o Brook, pode ser que seja Dá pra ver bem, né? Vou pela marcação no chão, é certinho ele O Frank é um... Mano, eu gosto demais do que quando ele... Super! E junto os braços, tá ligado? É da hora O cara é muito da hora que eles... É estranho cada braço aí quando ele conecta, né, mano? Ah, não sentiu, hein? Foi A aranha já tá aí a caminho A aranha já tá passando suas maldades A aranha que prendeu o barco também, né? Que foi preso na T Foi A aranha é boa, né, cara? A demoria melhora, mas não é ruim, mano O Frank é muito versátil Sem flor Não, só seis Só seis Cara O dela é muito roubado, mano Tipo, é que ela é... É de boa aça, mas, mano Ela podia, tipo, só mandar as mãos dela Arrancar o olho dele Você tem noção disso? Podia Com sem flor dava Pô, mas nem precisou Ela já bolou uma, mano Muito esperta Caralho Ele fez no chaco de coluna, filho Ele vai logo espancar Essa aranha Essa filha aí Foi bufada, velho Só no tchacada Ah, ele não Ele não se borgue O olho já tá saindo Você falou do olho aí A sua O problema é que sendo zumbi, né? Não importa O refor vai subir, né? Ah! Você viu que da hora? É, eu usou Você viu ali? Tá perdido, né? Porque vem dele, né? Fui bufada errada Mal ele sabe, né, mano? Aham Não, mano O Frank é muito foda, mano Nossa Ah, as capangas Você sabe quem nunca seria pego por esses capangas? Ah, cara Eu sei muito bem, velho Os membros do canal, né? É claro, né, mano São mais de mil vídeos já prontos Tudo quanto é antecipado Animais exclusivos E, é claro Você tem a visão do futuro, né? Porque você vê tudo antecipado Tem muitos vídeos já prontos Então você vai estar sempre vendo a frente, né, cara? Com certeza Ele tem que estar usando fogo, mano É que eles estão dando uma nerfada no Frank, mano Porque, pô O Frank gosta de fogo, mano Teria que acabar com todos os zumbis A gente tinha acabado já, mano É errado É perigoso mesmo, né? Se mais de cada buraco Humano Mas não fala se bora, galera Não, não É Eles não querem perder pra esses caras, né? Tipo Não Mas Pegou de surpresa Ô, homem Só que ele tá lá embaixo, né? Acho que ele deve ter levantado Tá lá embaixo, né? Ninguém me entende nada Pô, o cara sai fazer uma entrada, né, mano? Óbvio Tá lá embaixo, né? 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 Caralho, ele é barra Pois é Olha só Eu tô falando É igual outro cara lá O cara é copia dele, ele bate com delay, mano Sim Ele já bateu, só que aí depois de um tempo Só que a pessoa sente dano, mano Caralho, isso é muito da hora, tá, mano Se for desse jeito, muito foda Cara, mas é isso, né, mano Agradecer com o coração, gostou do episódio, mano Sim, e você? Ô, o Bruno chegou chegando, hein, mano Boa introdução, tá? Foi, foi sim Mas é isso, né, rapaz Agradecer com o coração Pede pra deixar aquele likezão bolado Muito obrigado e valeu Falou